Olá, se está hoje no TVL Notícias. Duplicação da BR-470 é destaque na sessão ordinária. CCJ analisa 11 emendas e 19 projetos de lei. Vereadores se reúnem com diretoria da Câmara dos Dirigentes Logistas da cidade. Essas e outras informações agora no TVL Notícias. Plumenau, quarta-feira, 17 de julho de 2013, dia de proteção às florestas. O TVL Notícias está no ar. A advogada doutora Maria Zinha assumiu o cargo de presidente da Casa São Simeão, que atende pessoas idosas e carentes desde 1877. Ela esteve na Câmara ontem para divulgar as ações da entidade e convidar para participar da Feijoada Beneficente no próximo sábado. Quem quiser mais informações pode entrar em contato pelo telefone 3323-9401. Já o consultor técnico do Ministério da Saúde, Glauco Anderson Espíndola, usou a tribuna para falar sobre os 23 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Ele disse que o ECA é tão importante quanto a Constituição e que é dever da família, da sociedade e do poder público garantir os direitos da criança e do adolescente. Lideranças da Câmara de Dirigentes Logistas de Blumenau se reúnem com representantes da mesa diretora da Câmara. A reunião aconteceu na Câmara Municipal de Vereadores e contou com a presença dos diretores da CDL e dos membros da mesa diretora, o primeiro secretário, Marcos da Rosa, o vice-presidente, Beto Tribes, além do presidente da Câmara Municipal, Wanderlei de Oliveira. O CDL se apresentou aqui à diretoria, assim como a mesa diretora também oportunizou e colocou os trabalhos que estão sendo realizados pela Câmara de Vereadores, assim como o CDL também trouxe contribuições, apresentou sugestões e ainda mais solicitou que novas reuniões nesse estilo fossem feitas para aproximar mais os empresários do poder legislativo do nosso município. Na reunião, os parlamentares firmaram o compromisso de acelerar o processo da revitalização do centro histórico e conversaram sobre assuntos como a nova ponte do centro, a nova penitenciária, a vinda do campus da Universidade Federal de Santa Catarina para a cidade, a nova sede do legislativo e o potencial turístico da cidade. É importante para que a gente consiga discutir os assuntos pertinentes à cidade, e essa aproximação eu acho que é muito importante. Nós conhecemos os projetos da Câmara de Vereadores, a Câmara de Vereadores conheceu os projetos da CDL, que é uma entidade hoje que se dedica muito não só para o varejo, mas para todas as causas da cidade. E nós devíamos essa visita, até porque o presidente Wanderlei, quando assumiu, nos convidou, já fazem praticamente sete meses, nós não tínhamos conseguido ajustar as agendas, o que foi possível hoje. Então, para nós é importante vir conhecer o novo espaço legislativo, que muitos dos nossos diretores ainda não tinham conhecido, e principalmente essa aproximação mesmo, conversar os assuntos pertinentes à cidade, vermos o que em conjunto a gente pode fazer para melhorar o nosso dia a dia, enfim. É de suma importância que as entidades privadas estejam em harmonia e em sintonia com o poder legislativo, porque a gente só pode construir uma comunidade, uma cidade melhor, quando os interesses forem os mesmos e a gente estiver trabalhando em causa de um engrandecimento. O encontro pretende traçar uma agenda positiva para o município. De acordo com o presidente da Câmara, a participação da sociedade organizada fortalece o parlamento municipal. Esta reunião que tivemos a oportunidade de fazer com o CDL, e praticamente toda a direção do CDL, mais uma ação positiva e propositiva da Câmara de Vereadores, quando nos dispusemos a conversar com todas as organizações de Blumenau. E desta longa conversa com a direção do CDL, alguns encaminhamentos, muitos esclarecimentos e questões que dizem respeito à vida da nossa cidade foram tratadas. Então, penso que ao fazermos esta avaliação, ao abrirmos esta porta, ao mantermos as portas da Câmara de Vereadores abertas também para a sociedade organizada, nós estamos impregnando uma forma diferenciada de trabalhar e seguimos nessa forma diferenciada de trabalhar. Vai ser assinado amanhã, às três da tarde, em Gaspar, a ordem de serviço para o início das obras de duplicação da BR-470 entre Indaial e Gaspar. Participam do evento a ministra de Relações Institucionais, Ideli Salvati, e o ministro dos Transportes, César Borges. A empresa sul-catarinense fará as obras nos 28 quilômetros dos primeiros lotes entre Gaspar e Indaial. Os outros 44 quilômetros, até Navegantes, é também dividido em dois lotes e está em fase de licitação. Por causa da assinatura da ordem de serviço, a sessão ordinária da Câmara de Vereadores de amanhã foi transferida para as seis horas da noite. Se está daqui a pouco, depois do intervalo. Duplicação da BR-470 é destaque na sessão ordinária. CCJ analisa 11 emendas e 19 projetos de lei. Nós voltamos já com o TVL Notícias. E aí 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 A Câmara de Vereadores realiza na noite de hoje a audiência pública para discutir a conclusão do Dique da Fortaleza e outras obras de contenção de cheias em Blumenau. A reunião proposta pelo vice-presidente da Câmara, vereador Beto Tribes, vai ser às 7 da noite no plenário do Legislativo, com transmissão ao vivo da TVL e com reprises durante a nossa programação. Neste mês, ainda, outras duas audiências públicas estão agendadas, dia 24, sobre a ocupação do imóvel, onde hoje funciona a Delegacia Regional, e dia 31, sobre o Sistema Integrado de Transporte Público. Acompanhe agora como foi a reunião da CCJ da Câmara de Vereadores. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou, na reunião desta terça-feira, 19 projetos de lei e 11 emendas. Nas propostas analisadas, 13 receberam parecer favorável. A emenda número 1 ao projeto que dispõe sobre a remoção de veículos abandonados nas vias públicas foi rejeitada. No entanto, a CCJ emitiu parecer favorável ao projeto. O projeto importante trata da remoção dos veículos abandonados no município, visto que para de atrapalhar e esteticamente ruim para a cidade de Blumenau. A comissão encaminhou sete propostas para análise jurídica. O vereador Célio Dias pediu vistas ao projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que dispõe sobre as regras para a aplicação do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais aos servidores da FURB. Nós temos aí um projeto que nós queremos analisar, tiramos para a vista para analisar, porque a gente percebe, principalmente no que diz respeito à carga horária, que existem mudanças na carga horária e não está havendo para outras categorias dentro da fundação, dentro da FURB. E a gente quer ver se não é possível essa equiparação. Outro pedido de vistas foi para a emenda ao projeto de lei complementar de autoria do Executivo, que promove o ranqueamento dos cargos efetivos de geógrafo e geólogo em nova categoria. Na votação dos reajustes dos servidores, a nossa bancada apresentou várias emendas que poderiam beneficiar categorias específicas que necessitam de legislação específica aqui na Câmara Municipal. E, à época, o governo rejeitou todas as nossas emendas no discurso de que mandaria uma ampla reformulação do plano de cargos e salários para a Câmara Municipal. Os estudantes que usam o cartão SIGA têm até o dia 31 para fazer o recadastramento no valor de R$ 4,50. Quem não fizer, terá o cartão bloqueado para a compra de créditos. O recadastro pode ser feito na central do consórcio SIGA, anexo ao Shopping NoiMarket ou pela internet. Neste caso, a instituição de ensino precisa estar habilitada. Os documentos necessários são o comprovante de matrícula ou atestado de frequência, documentos pessoais e também o comprovante de residência. Começa hoje, no Setor 1 da Vila Germânica, a terceira edição da SC Gourmet, Feira Brasileira de Delicatessen, produtos premium e gastronomia. Durante a semana, equipes de apoio trabalharam para deixar tudo pronto para a mostra. Com entrada gratuita, o evento tem 131 expositores de cachaças, cafés, chocolates e vinhos, além de rodada de negócios e campeonatos de baristas, coquetelaria e TNT. Cerca de 15 mil pessoas são esperadas até sábado, sempre das 4 da tarde às 10 da noite no Setor 1 da Vila Germânica. E ontem foi dia de sessão ordinária. Veja agora o resumo do encontro dos vereadores em plenário. Na abertura dos trabalhos, já no grande expediente, o vereador Adriano Pereira destacou a ordem de serviço feita pelo governo federal para a duplicação da BR-470. Adriano afirmou que a presidenta Dilma cumpre uma promessa que fez aos blumenauenses. O petista Jefferson Forest também destacou o tema. Importante anúncio para a nossa cidade, para todo o Vale Itajaí, a duplicação da BR-470, que é via de escoamento de toda a produção de Santa Catarina. Muitas vidas ficaram na BR-470. Não tenho dúvida que a duplicação com a assinatura da ordem de serviço vai estar iniciada e a obra mais importante dos últimos tempos vem a beneficiar a nossa região. O vereador César Sim mostrou uma foto do desfile da Oktoberfest, publicada em um jornal local da cidade, e falou da importância do evento para as famílias blumenauenses. O parlamentar quer que mudanças nos desfiles da Oktober sejam discutidas com a comunidade. O projeto de autoria do vereador Aldemar Becker, que pretende instalar PROCONs nos bairros da cidade, foi destacado pelo vereador. Ontem estive em reunião com o nosso prefeito, Napoleão Bernardes, Raimundo Bet e Alexandre Caminha, e levei um anteprojeto para que fosse colocado PROCON nos bairros. O PROCON no bairro seria o quê? Cada dia por semana teria um PROCON atendendo em colégios, atendendo a prioridade da comunicação do bairro. Então, como o bairro da Velha é um bairro muito grande, Velha, Velha Central, Velha Pequena, Velha Grande, o PROCON se pôs a fazer esse trabalho em caminhar para que fosse, cada semana, um colégio, aquela população daquela área fosse atendida pelo PROCON. O vereador Robson Soares lamentou a exoneração do secretário de serviços urbanos. Já Maurício Gol destacou a 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. A minha participação pela manhã é na Secretaria de Assistência Social, na CEMUDES, acompanhando a preparação da 9ª Conferência Municipal de Assistência Social, que vai acontecer na Vila Germânica, 6, 7 e 8 de agosto. Importante esse tema para a cidade de Blumenau. O vereador Marcos da Rosa destacou a campanha feita pelo Hospital Santo Antônio. O objetivo é que a população possa doar, por meio da conta de luz, recursos para a entidade. A duplicação da BR-470 também foi comemorada pelo vereador Ian Smento. Na quinta-feira é um grande momento que Blumenau vive. Nós também, a Câmara de Vereadores e a Casa do Povo se fez presente em Brasília, há um ano atrás, com ex-vereadores desta casa, o próprio vereador Marçal junto com o vereador Veneza, onde lá estivemos junto com o ministro. Pedimos para que o setor 4, a região 4, pudesse ser a primeira. Nós ficamos contentes que quinta-feira vai ser assinada inicialmente esse trecho, onde nós colhemos na região norte da cidade 3.500 assinaturas para que nós pudéssemos incluir o túnel da Rua 1º de Janeiro. Um antigo anseio por parte daqueles que precisam, necessitam também dessa benfeitoria. Por isso, eu acredito que seja essa a grande notícia destes primeiros seis meses para a região norte da cidade. E quem ganha mais uma vez a nossa cidade, onde a grande parte do trecho é na cidade de Blumenau. A Câmara de Vereadores aprovou em redação final três projetos de leis complementares, de autoria do Executivo Municipal, Todos dizem respeito à FURB. Um deles dispõe sobre a reorganização da estrutura administrativa da Fundação Universitária. A Escola Básica Municipal Almirante da Mandaré comemora amanhã 78 anos de fundação. A banda musical do colégio também está completando 20 anos de história. Para marcar as datas, estão programadas apresentações culturais a partir das sete da noite desta quinta-feira. Entre as atrações, além da banda da escola, se apresentam o Clube Musical São Pedro, de Gaspar, e a oficina de teatro do hit percussivo. O evento é aberto à comunidade e a Escola Almirante da Mandaré fica na rua Santa Fé, no bairro Ponta Aguda. Um ponto de coleta de lixo eletrônico foi instalado no Guarani Esporte Clube. A instituição da Itopava Norte firmou uma parceria com a Câmara Júnior Internacional para ser um local onde é possível descartar esse tipo de material de forma correta, que é o lixo eletrônico. O objetivo é atender moradores de todos os bairros. O Guarani é o primeiro clube da região a integrar o movimento e implantou o projeto com o objetivo de auxiliar o meio ambiente, desenvolvendo e conscientizando também as pessoas sobre a importância das questões ambientais. Agora vamos dar uma olhada na previsão do tempo para esta quarta-feira e também para os próximos dias. Você sabia que Blumenau irá sediar neste ano pela quinta vez dos Jogos Abertos de Santa Catarina? O JASC já aconteceu por aqui nos anos de 62, 79, 90 e 2003. A competição foi criada em 1960 pelo empresário e desportista brusquense Arthur Schleser e se transformou no maior evento esportivo de Santa Catarina. Blumenau é a maior vencedora de Jogos Abertos, com 39 títulos de campeã geral e neste ano as disputas acontecem aqui na cidade durante o mês de novembro. Lembrando que hoje à tarde, nesta quarta-feira à tarde, a partir das três horas, tem sessão extraordinária dos vereadores em plenário, também com transmissão ao vivo aqui da TV Legislativa. TVL Notícias desta quarta fica por aqui. Obrigado você pela sua companhia. Uma boa quarta para você e até a nossa próxima edição. Até lá! E aí Tchau! 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 Tchau!